Olá pessoal, boa tarde, aqui é o José Rônia Pessoal, aqui hoje no meu sítio eu sou da Roça Pra mim tá fazendo um vídeo aqui mostrando pra vocês O drama da falta de chuva, da seca aqui no norte de Minas Gerais Eu fiz alguns vídeos e postei no canal aí falando E feliz porque a chuva tinha voltado aqui no norte de Minas Gerais Tinha voltado a chover aqui na minha propriedade Esse capim meu aqui, ele já tinha brotado uma vez O gado tinha rapado ele, deixado rente ao chão como eu mostrei no canal aí E com a volta da chuva, choveu dia 31, dia 1º e dia 2 de novembro Choveu por 3 dias consecutivos Deu uma molhada boa aqui no sítio sou da Roça E esse capim ele brotou, estava crescendo muito rápido Porque é um capim de uma rebrota, esse miáguia é de uma rebrota muito explosiva mesmo Ele é uma explosão de crescimento, cresce muito rápido mesmo E do dia 3 de novembro para cá O que a gente vê aqui no norte de Minas e aqui principalmente no meu sítio sou da Roça É um sol acima de 35 graus a temperatura diariamente Não tem essa de dia quente e dia frio não É sol intenso mesmo Eu acompanho a temperatura aqui pelo meu celular Ela está atingindo acima de 35 graus a temperatura todos os dias Olha só como que já está seco pessoal Olha só, não tem umidade nenhuma mais E o miágui ele está murchando Olha só como que ele está ficando murcho Creio eu que se continuar esse sol por mais alguns dias Esse capim vai estar secando como se estivesse no período de seca Da seca mesmo, período de seca Aquele período longo de seca aí Porque ele murchou e murchou muito rápido com apenas 14 dias de sol Hoje já é dia 17 de novembro E olha só como que esse capim ele murchou com apenas 14 dias de sol De sol intenso acima de 35 graus Mesmo tendo chovido aí por 3 dias A terra estava muito, mas muito seca mesmo Com os 3 dias de chuva Molhou por cima Mas a terra não molhou Para poder manter a umidade nesse período de estiagem Está um sol escaldante aqui em Icaraí de Minas Eu estou aqui agora para vocês terem uma ideia Com o chapéu vestido O corpo todinho coberto E mesmo assim eu estou sentindo a temperatura me queimando Está muito, mas muito quente mesmo aqui em Icaraí de Minas Norte de Minas Gerais Bom pessoal, meu miaga ele murchou aí com o sol quente E aí nas suas propriedades Como que está aí? Como que está as suas pastagens? Está sentindo com o sol? Ou é só o meu miaga aqui que está murchando? Aqui, tanto o meu miaga como o paiaguas, o piatã Todos estão murchando Até mesmo o meu capim capiaçu Não está resistindo Está murchando também as folhas É muito, mas muito quente mesmo Aqui o sol no norte de Minas Gerais Deixe aí comentários com críticas, sugestões Obrigado e fiquem todos com Deus